Sinto como se perdesse uma parte de mim Que está falido com avisos que me forçam a enganar Sinto como ativo deixando abandonado O sentimento que me força totalmente disfarçar Sei que nunca vi o melhor pra mim Quando me resolvo dar pro inteiro e só me torno machucar Sei que nunca vi o melhor pra mim Quando me resolvo dar pro inteiro e assim volto a sombra Resolvendo entre mates, entre mates dos sonhos Entre mates de mim, estou nos olhos do sol Estou nos sonhos de vida, num amor que se pina Quando o corpo agita Resolvendo entre mates, entre mates dos sonhos Entre mates de mim, estou nos olhos do sol Estou nos sonhos de vida, num amor que se pina Quando o corpo agita No antro de uma bruxaria No antro de uma bruxaria Faria, diria, sairia Com tudo me diga se és melhor Si es melhor Si es melhor Si es melhor Sinto como se perdesse uma parte de mim Que está falido com avisos que me forçam a enganar Sinto como ativo deixando abandonado O sentimento que me força totalmente disfarçar Sei que nunca vi o melhor pra mim Quando me resolvo dar pro inteiro e só me torno machucar Sei que nunca vi o melhor pra mim Quando me resolvo dar pro inteiro e assim volto a sombra Sei que nunca vi o melhor pra mim Quando me resolvo dar pro inteiro e só me torno machucar Sei que nunca vi o melhor pra mim Não consigo se torno machucar Sei que nunca vi o melhor pra mim Obrigado.